Tio, ele vai estar nesse garrafamento Pode ser Pô, vou botar a luz Chega o carro, Tio Calma, 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 calma É o carro, Tio, é o carro Op de prioridade Prioridade aí G2022 Cacique prata Juliette Kilo Alfa 3063 aqui, ó Disparada aqui na QNLT Op barra 21 Prioridade, hein, prioridade Sentido é um serejo Sentido é um serejo Tá invadindo, tá invadindo Tá pegando sentido É um serejo aqui Tá pegando sentido É um serejo aqui, atacadão Tá na principal Tá bom Vou pegar o principal Passando pelo Supergro QNL15-17 QNL15-17 Última hora aí Vai subir, vai subir Vai subir, vai disparado, hein Tá saindo aqui da... Vai bater, vai bater Vai bater, vai bater Bateu, bateu 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 Tem um troço, tem um troço Tem um troço Tem um tempo Terno de luar Amigo Tem um tempo Tem alguém Tem, um novo jeito Tem algum tempo